Pedro Cedês 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 Quase um ano se passou, mas o seu nome na minha agenda ainda é morro Quase um ano se passou, mas o seu nome na minha agenda ainda é morro E se gabeça danada, movimenta e vem por cima Vai, central do rei, rebalando, vai, vai Central do rei, rebalando, vai E se gabeça danada, movimenta e vem por cima Vai, central do rei, rebalando, vai, 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 vai Sentadão, sentadão, olha o movimento que ela faz jogando o seu mundão no chão Jogando o seu mundão no chão Sentadão, sentadão, sentadão Partido de 90 na barboleta, no 20 ela senta e representa Senta, senta, vai Senta, 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 senta Uma banda ouviu, são trás Estiga dessa danada, movimenta e vem por cima Vai, central do rei, rebalando, vai, vai, central do rei, rebalando, vai, vai, vai Estiga dessa danada, movimenta e vem por cima Vai, central do rei, rebalando, vai, 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 vai Sentadão, sentadão, sentadão Olha o movimento que ela faz jogando esse mundão no chão Chão, 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 chão Chocando esse mundão no chão Chão, 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 chão Pedro C. Batida e com o vento, na barboleta, no 20 ela senta e representa Senta, 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 vai PEDRO CEDES Não tem jeito, não muda, não perdeu O seu costumezinho de machucar Morrendo de saudade, não me liga Usado e malandragem pra eu te ligar Sabe o que fraco sou eu Mas vou me dar um tempo Não vou te pronturar Eu vou dar um sumiço Só pra te castigar Quando a saudade bate e vai se tocar Que era eu O amor da sua vida Mas perdeu Que era eu Que te amava todo dia Mas nunca percebeu Que era eu O amor da sua vida Mas perdeu Que era eu Que te amava todo dia Mas nunca percebeu Vai ser tarde demais Problema seu PEDRO CEDES Encerra aí, sai a rodada Rebanho, sai a rodada Não tem jeito, não muda, não perdeu O seu costumezinho de machucar Morrendo de saudade, não me liga Usado e malandragem pra eu te ligar Sabe o que fraco sou eu Mas vou me dar um tempo Mas vou me dar um tempo Não vou te procurar Eu vou dar um sumiço Só pra te castigar Quando a saudade bate e vai se tocar Que era eu O amor da sua vida Mas perdeu Que era eu Que te amava todo dia Mas nunca percebeu Que era eu O amor da sua vida Mas perdeu Que era eu Que te amava todo dia Mas nunca percebeu Vai ser tarde demais Problema seu PEDRO CEDES Se eu dissesse que tá tudo bem Eu estaria mentindo pra você PEDRO CEDES A marca de sol da aliança no meu dedo Mostra que ela me deixou Tem menos de um mês Na fronha ainda tem O cheiro de shampoo Na mente ainda tem ela Usando aquele baby doll azul Por isso Por isso Essa gelada eu vou beber Em homenagem a saudade que eu tô Da minha cheirosa Que jurou na minha cara que a gente não tem mais falta Essa gelada eu vou beber Em homenagem a saudade que eu tô Da minha cheirosa Se ela não voltar pra mim Esse lindão pode acabar agora Se eu dissesse que tá tudo bem Eu estaria mentindo pra vocês A marca de sol da aliança no meu dedo Mostra que ela me deixou Tem menos de um mês PEDRO CEDES Na fronha ainda tem O cheiro de shampoo Na mente ainda tem ela Usando aquele baby doll azul Essa gelada eu vou beber Em homenagem a saudade que eu tô Da minha cheirosa Que jurou na minha cara Que a gente não tem mais falta Dessa gelada eu vou beber Em homenagem a saudade que eu tô Da minha cheirosa Se ela não voltar pra mim Esse lindão pode acabar agora Alô, Silvão, Edson Bento Lúcio Sota Cruz Passando João Paulo Garanhuns Sondrão de Macapá Alô, Rei da Gela Pedro CEDES Roba a porteira Solta o banho que eu tô preparado Serra e sai a rodada Eu era um treinador da cidade Curtinha balada, piscina tomava chandão Eu tava de carro importado Era roupa de máquina, perfuma e rumo Eu tô conhecido, queijado Comprei o cavalo, virei vaqueirão Agora elas falam comigo Querem te pintar a rameu Com meu coração Eu tava de carro importado Era roupa de máquina, perfuma e rumo Eu tô conhecido, queijado Montei o cavalo, virei vaqueirão Agora elas falam comigo Querem te pintar a rameu Com meu coração Calma, mina, tenha calma Que o raqueiro gosta quando ela encosta, arrebeta Calma, mina, tenha calma Que o raqueiro gosta quando ela encosta, arrebeta Calma, mina, tenha calma Que o raqueiro gosta quando ela encosta, arrebeta Calma, mina, tenha calma Que o raqueiro gosta quando ela encosta, arrebeta Joga no sul, Pedro C.T. Calma, mina, Santa Maria, Espírito de hoje, cavalo é campeão Calma, mina, tenha calma Que o raqueiro gosta quando ela encosta, arrebeta Calma, mina, tenha calma Que o raqueiro gosta quando ela encosta, arrebeta Calma, mina, tenha calma Que o raqueiro gosta quando ela encosta, arrebeta Calma, mina, tenha calma Que o raqueiro gosta quando ela encosta, arrebeta É pronto, chama aqui Olho dado, eu parto, eu pego A sua melhor é o prazer do Rio Grande do Norte em Caraúmas Rio Grande do Norte é pro encerro a dar Tira o CD de Mago Barreiro Se você não me disser a verdade Não tem como eu te ajudar E a metade Se tem outro em meu lugar Se você quer colocar Te deixo livre pra viver Pedro C10 Não prometo te esperar Coração vai cicatrizar E uma hora eu sei que vou te esquecer Se era medo de me machucar Já tem o meu perdão Tá esperando o quê? Só quero que você seja feliz Com ou sem mim E quando der saudade vou dormir Com ou sem mim E quando perceber que eu não tô E que não vai achar um novo amor Vai ter que aceitar que é assim Com ou sem mim Se tem outro em meu lugar Se você quer colocar Te deixo livre pra viver Pedro C10 Não prometo te esperar Coração vai cicatrizar E uma hora eu sei que vou te esquecer Se era medo de me machucar Se era medo de me machucar Já tem o meu perdão Tá esperando o quê? Só quero que você seja feliz Com ou sem mim E quando der saudade vou dormir Com ou sem mim E quando perceber que eu não tô E que não vai achar um novo amor Vai ter que aceitar que é assim Com ou sem mim Eu não dormi a hora Pra se arrepender Do que você falou Pedro C10 Foi na hora da raiva Eu tenho certeza Você nem pensou E foi jogando palavras ao vento Sem sentimento pra me machucar Eu vou valer Seu cuspe do chão Cê tá de volta Antes de chegar Você arrumou a mala Só pra ter trabalho De desarrumar Evita a saudade Que cê vai passar Nem vá Nem vá Você arrumou a mala Só pra ter o trabalho De desarrumar Evita a saudade Que cê vai passar Nem vá Nem vá Cê vai me agradecer Sem sentimento Sem sentimento Sem sentimento pra me machucar Evita a saudade Evita a saudade Que cê vai passar Nem vá Nem vá Cê vai me agradecer Quando a raiva passar Alô, tudo em CD Alô, tudo em CD Alô, tudo em CD Marquinhos, CD show Atende gravações Alô, pedi pra Xane Para eu não Chama na bota Alô, aumenta aí Pedro Cedês Na cama Ela consegue o que quer Me usa E dá no pé No outro dia Não dá nem bom dia Do nada reaparece A história se repete Não vou negar É tudo o que eu queria E eu não considero isso errado O que importa é se tá bom Para os dois lados E ela gosta de me usar E eu gosto de ser usado E daí se ela não diz que me ama Que importa na cama Ela não para Ela não tem freio Ela só quer curtição Nem sou eu pra dizer não Ela é samada Eu sou samada e meio E daí se ela não diz que me ama O que importa é na cama Ela não para Ela não tem freio Ela só quer curtição Nem sou eu pra dizer não Se ela é samada Eu sou samada e meio E daí? Pedro Cedês Jays B.J. Raíssa rodada É o pique Desse jeitinho Canta, moleque! Na cama ela consegue o que quer Viu saída no pé No outro dia Não dá nem bom dia Do nada reaparece A história se repete Não vou negar É tudo o que eu queria E eu não considero isso errado O que importa é se tá bom Para os dois lados Ela gosta de me usar E eu gosto de ser usado E daí? Se ela não diz que me ama O que importa é na cama Ela não para Ela não tem freio Ela só quer curtição Quem sou eu pra dizer não Ela é samada Eu sou samada e meio E daí? Se ela não diz que me ama O que importa é na cama Ela não para Ela não tem freio Ela só quer curtição Quem sou eu pra dizer não Se ela é samada Eu sou samada e meio E daí? Real fica desse jeitinho Aí essa rodada de Mago Barreto Pedro C10 R10, Prado, Júlio, estoura tudo Refeitas, estoura no paradão Pra cima C10, Mago Barreto VLT É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez Cabelo ok, marquinha ok Sobre o selo ok, a unha tá ok Brota no bailão pro desespero do seu ex Brota no bailão pro desespero do seu ex É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez Cabelo ok, marquinha ok Sobra ser ok, a unha tá ok Brota no bailão pro desespero do seu ex Se ele te trompar, vai se arrepender Uma bebê dessa nunca mais ele vai ter 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 Para, não chama na bota, carreta, moça por Pra caroça aí, menino Pode ir no paredão Vai, bicho, eu sou Pedro C.P. É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez Cabelinho ok, marquinha ok Sobra ser ok, a unha tá ok Brota no bailão pro desespero do seu ex Brota no bailão pro desespero do seu ex É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez Cabelinho ok, marquinha ok Sobra ser ok, a unha tá ok Brota no bailão pro desespero do seu ex Se ele te tombar, vai te arrepender Uma bebê dessa nunca mais ele vai ter Uma bebê dessa nunca mais ele vai ter Uma bebê dessa nunca mais ele vai ter Em nome da Majó Esporte Alô Felipe Maia, óculos com glass estourou Barbaro no transporte, Felipe Rondredinho Mácio Beli Ré Eu não tenho carro, não tenho dinheiro Mais um pouco que eu tenho eu posso te dar Eu não tenho vergonha de ser raqueiro Prometo pra você, nada vai faltar Eu tenho um ranchinho no pé da serra pra gente morar Eu vou pedir sua mãe, pedir seu pai Pra gente casar Menina linda, por favor, casar mais eu Não vai faltar amor e o resto cuida a Deus Menina linda, por favor, casar mais eu Não vai faltar amor e o resto cuida a Deus Eu não tenho carro, não tenho dinheiro Mas o pouco que eu tenho eu posso te dar Mas o pouco que eu tenho eu posso te dar Eu não tenho vergonha de ser raqueiro Prometo pra você, nada vai faltar Eu tenho um ranchinho no pé da serra pra gente morar Eu vou pedir sua mãe, pedir seu pai pra gente casar Menina linda, por favor, casar mais eu Não vai faltar amor e o resto cuida a Deus Menina linda, por favor, casar mais eu Não vai faltar amor e o resto cuida a Deus Bom, a gente recebeu Para o Falcão, Paulino Júnior, Fred e Ana, Santa Maria Espírito de hoje, cavalo é campeão Arô, Tô, Guiá Arô, Tô, Guiá Arô, Tô, Guiá Será que é isso que eu tô vendo? Isso não tá acontecendo Eu deveria ter previsto Isso não tá acontecendo comigo Prometi nunca mais me apagar Jurei nunca me entregar Mas quando esse rostinho eu avistei Automaticamente me apaixonei Se você se entregar Prometo que eu vou te amar Do jeito que ninguém nunca te amou Dentro do meu peito só existe amor Se você se entregar Prometo que eu vou te amar Do jeito que ninguém nunca te amou E dentro do meu peito só existe amor Para o Falcão, Fabiano Júnior, Fred e Ana, Santa Maria Espírito de hoje, cavalo é campeão Para o meu vaqueiro atuado Galera do Grupo Filho do Mato Estourobre Para não chamar a bota Pedro C.3 Repõe o céu rodada É, será que é isso que eu tô vendo Isso não tá acontecendo Eu deveria ter previsto Isso não tá acontecendo comigo Eu prometi nunca mais me apagar Jurei nunca me entregar Mas quando esse rostinho eu avistei Automaticamente me apaixonei Se você se entregar Prometo que eu vou te amar Do jeito que ninguém nunca te amou E dentro do meu peito só existe amor Se você se entregar Prometo que eu vou te amar Do jeito que ninguém nunca te amou E dentro do meu peito só existe amor Oh, 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 oh Bora, Givago Barreiro Cadê meu carneiro, menino? Oh, pega Oh, Zé Vaqueiro, velho, que machuca Sai a rodada Tô parado aqui na BR Num boteco de beira de estrada Célula sem sinal de internet A saudade hoje está bloqueada Aqui Bebe cerveja no copo de requeijão Nunca foi feito pra quem tá sem coração E a trilha sonora dos abandonados É por conta do fulano e seu secador E quando toca a pisadinha Esse toquinho me injudia Eu lembro que ela pisa, pisa na minha vida E quando toca a pisadinha Esse toquinho me injudia Eu lembro que ela pisa, pisa na minha vida Tô parado aqui na BR Num boteco de beira de estrada Célula sem sinal de internet A saudade hoje está bloqueada Aqui Bebe cerveja no copo de requeijão Lugar perfeito pra quem tá sem coração E a trilha sonora dos abandonados É por conta do fulano e seus secador E quando toca a pisadinha Esse toquinho me injudia Eu lembro que ela pisa, pisa na minha vida E quando toca a pisadinha Esse toquinho me injudia Eu lembro que ela pisa, pisa na minha vida A brisa que a amada pisa A brisa que a amada pisa Sucesso, Marcelo Lão Estilizado Pedro Cedes Parece que eu tô bem, tô ou não O brilho dos meus olhos é o resto de show Enquanto ela não vem, vou não Me deixo aqui em casa, sem ela tá osco Eu quero o meu bebê de volta Eu quero o meu bebê de volta Eu quero o meu bebê de volta Ele é foda, ele é foda Parece que eu tô bem, tô não O brilho dos meus olhos é o resto de choro Enquanto ela não vem, vou não Me deixa aqui em casa sem ela dar osso Eu quero o meu bebê de volta Ela é foda, ela é foda Eu quero o meu bebê de volta Ela é foda, ela é foda Ei brother, você vai enrolar ela até quando? Tem sorte que ela não viu que só ela que tá amando Eu só te falo que tem gente aí sozinho que daria tudo pra ter isso tudo Você tem o que todo mundo quer, mas quer todo mundo Se você sempre tem e não quer ficar junto Libera ela, você tá roubando o tempo Você tá ocupando espaço do amor da vida dela Libera ela, você tá atrasando os planos do casório do cachorro Do neném com a cara dela Libera ela, você tá roubando o tempo Você tá ocupando espaço do amor da vida dela Libera ela, você tá atrasando os planos do casório do cachorro Do neném com a cara dela E aí brother, você vai enrolar ela até quando? Pedro, você tem sorte que ela não viu que só ela que tá amando Eu só te falo que tem gente aí sozinho que daria tudo pra ter isso tudo Você tem o que todo mundo quer, mas quer todo mundo Se você sempre tem e não quer ficar junto Libera ela, você tá roubando o tempo Você tá ocupando espaço do amor da vida dela Libera ela, você tá atrasando os planos do casório do cachorro Do neném com a cara dela Libera ela, você tá roubando o tempo Você tá ocupando espaço do amor da vida dela Libera ela, você tá atrasando os planos do casório do cachorro O cachorro do nenê com a cara dela 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 PEDRO CEDES Pra gade não pegar em mim, tô com motivo pra beber Muita saúde pra curtir, eu tô sem tempo pra sofrer Ninguém sofre de amor, avisei pra você Tô tá na pista, eu tô no camarote, só tá no rirote Pensou que eu ia sofrer, mas solteiro não chora Solteiro comemora, solteiro comemora Se arrepender, bebê, olha como eu tô agora Solteiro comemora, solteiro comemora Pensou que eu ia sofrer, mas solteiro não chora Solteiro comemora, solteiro comemora Se arrepender, bebê, olha como eu tô agora Solteiro comemora, solteiro comemora PEDRO CEDES Pega, beijão, pega em mim, tô com motivo pra beber Muita saúde pra curtir, eu tô sem tempo pra sofrer Ninguém sofre de amor, avisei pra você Tô lá na pista, eu tô no camarote, só tá no rirote Pensou que eu ia sofrer, mas solteiro não chora Solteiro comemora, solteiro comemora Se arrepender, bebê, olha como eu tô agora Solteiro comemora, solteiro comemora Pensou que eu ia sofrer, mas solteiro não chora Solteiro comemora, solteiro comemora Se arrepender, bebê, olha como eu tô agora Solteiro comemora, solteiro comemora Alô, caso do celular, pelo meu parceiro da rua Eita, Major Esporte, RDJ Diz Alô, Júnior Pobal, Ultrapromoções